Em reação aos ataques nas escolas como o recente registrado em Cambé no Paraná o senador Sérgio Moro está propondo um projeto de lei que aumenta a pena para homicídios praticados nestas condições Mas será que o endurecimento da lei penal por si só resolve estes problemas? As escolas estariam mais seguras? Perguntas que merecem uma reflexão maior Aqui no Colégio Militar de Pato Branco nós temos o que seria hoje o ideal, um sonho para os pais terem em frente as escolas, a sinalização de trânsito, uma viatura da polícia militar e lá dentro inclusive policiais militares durante todo o período escolar Mas esta realidade nós sabemos está longe de ser a regra no estado do Paraná e no Brasil Aqui nós temos a exceção A preocupação com a segurança no ambiente escolar está entre os assuntos mais debatidos no primeiro semestre em todo o país Para o advogado criminalista e professor de direito penal, doutor Devon Deface, a mudança na lei Tornando a pena mais severa para este tipo de crime não significa que teremos mais segurança para nossas escolas Ditornamente nós falamos que o direito penal tem que sempre ser empregado, não isoladamente O direito penal tem que ser sempre a última forma de solucionar aquilo que envolve a segurança pública Nesse caso seria muito mais relevante, penso eu para o pai, para a mãe que deixa a criança no colégio que houvesse uma lei estabelecendo a regulamentação mínima dos colégios porque se não ingressar ninguém armado dentro de uma escola, obviamente que não haverá um instrumento para o emprego do crime Então muito mais a preocupação deveria ser em evitar o perigo através de medidas de proteção de implementações de mecanismos de segurança do que aumentar a punição Até porque pessoas que hoje entram em colégio para matar a criança desarmada me parece que não estão muito preocupadas com a quantidade de pena que vão cumprir se forem presas Temos países como Estados Unidos, onde esses fatos lá acontecem eles têm um direito penal com pena de morte, um endurecimento muito maior do que aquilo que acontece no nosso país e eles não estão conseguindo evitar essas ocorrências, mesmo como uma lei mais pesada A segurança nas escolas, aliás, é o tema fortemente debatido no governo do Paraná atualmente através da Secretaria de Segurança Pública Em visita a Pato Branco, o Coronel Hudson Teixeira falou sobre o que sua pasta está fazendo em relação ao assunto Quarta-feira nós teremos uma reunião lá em Curitiba, no Palácio Iguaçu onde no Comitê de Segurança para Situações de Escolas serão definidos alguns protocolos de atendimento Isso será replicado para todos os prefeitos, para todos os municípios para que a gente espelhe isso em cada região Mas quarta-feira faremos um diagnóstico do que aconteceu em Cambé O policiamento já foi reforçado, a Polícia Militar está presente momentaneamente em todas as escolas As prefeituras também estão com seus efetivos de guarda municipal e de trânsito também nas escolas